Uma mulher de 23 anos morreu na noite dessa quarta-feira dentro de um bar no bairro Veneza 2, em Empatinho. A informação é a seguinte, a polícia conta que a vítima foi atingida com um tiro no olho durante um tiroteio entre um policial penal e dois homens em uma motocicleta. Eu vou chamar a Gisele Ferreira, aliás, a Gisele esteve lá, né, já era no local, né? Ela esteve lá no local do crime, mas vai contar detalhes pra gente aqui, Gisele, por favor. Bom dia, Nico, bom dia pra você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Infelizmente, a Daniele, de 23 anos, acabou sendo vítima desta bala perdida durante uma troca de tiros na noite desta quarta-feira no bairro Veneza, em Empatinho. Eu estou no local do crime e eu vou relatar, segundo a polícia, como tudo aconteceu. De acordo com a ocorrência policial, dois ocupantes de uma moto, eles vieram desta rua e começaram a efetuar disparos contra moradores desta residência. Aqui, olha só, a gente vê as marcas dos tiros aqui em cima e também na parte de baixo do portão. E durante essa troca de tiros, Nico, eu falo troca de tiros porque o policial penal que vive nesta casa aqui, ele revidou os tiros efetuados pelos dois ocupantes da moto. Inclusive, olha só, a gente vê também marcas de tiros neste portão. E olha só, Nico, durante essa troca de tiro entre os dois ocupantes da moto e o policial penal, A Daniele, de 23 anos, ela estava do outro lado, naquele bar que fica mais ou menos a uns 50 metros de distância de onde eu estou. Ela estava sentada no bar tranquilamente, mas olha só, uma bala perdida acabou acertando a jovem de 23 anos que morreu no local. Segundo a polícia, Nico, a motivação desta troca de tiros, desta confusão que ocorreu na noite desta quarta-feira, esteja ligada com uma briga de trânsito. A polícia ainda continua no rastreamento na tentativa de encontrar os autores deste atentado. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele. Bom dia para você, né? Mas que coisa, hein, Jarão? Volta a imagem para a gente aí. Gente, como é que pode? Quer dizer que a pessoa está sentada num lugar, num bar, e aí uma outra confusão, uma outra situação, que não tem nada a ver com essa pessoa, faz essa pessoa vítima. Como é que pode? Não, ninguém tem passo para ficar em lugar nenhum, mas não. Ah, mas eu não vou ficar em bar. Não interessa se é bar, se é pizzaria. Olha só, só o momento que ela é acertada aí, ó. Essa pessoa que está vindo ali, Jarão, de azul, não tem nada a ver com a confusão não, né? Se você puder voltar um pouquinho a imagem e colocar para mim aqui, ó. Volta só um pouquinho, Jarão. Essa turma aqui, ó, ninguém tem nada a ver com essa confusão não, pelo que eu estou entendendo. Aí o rapaz desceu da bicicleta, está vindo normal aqui, a confusão está vindo por aqui, ó. Ó, aqui, ó. A confusão está vindo por ali. E acerta a pessoa aqui, ó. Olha o momento que a gente vê até a garrafa de bebida tombada, né? Sendo tombada, né? Que é imediato, não? Que a pessoa toma um impacto, ó. E uma pessoa chega gritando, né? E diz, olha lá, olha lá. Gente do céu, como é que pode, né? É, gente. Esse mundo nosso está violento, hein? Eu falo mundo assim, você vai pensar que é a guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Mas não é esse mundo que eu estou falando, não. Estou falando desse mundo nosso aqui. A nossa região. É para todo lado. Está ali discoteca, boate. Existe discoteca? Fala isso mais não, fala. Fala o quê? Casa de show. Casa de show. Boate. Discoteca. Tem discoteca mais não. Casa de show. Bar. Pizzaria. Não interessa onde você está. O sujeito arruma confusão com o outro no meio da rua. E é tiro para lá, tiro para cá. A polícia vai apurar isso aí. Vai apurar isso aí. Esse é o... Aquela... Essa é a típica situação que a gente... O familiar não se sinta ofendido. A gente fala assim, morreu de graça, né? Morreu de graça, né? Meu Deus.